Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de abril. Eu iniciei o mês de abril terminando, finalizando uma leitura que eu havia começado já no mês de março, então eu já comentei um pouquinho sobre esse livro com vocês no vídeo sobre as minhas leituras de março, mas eu finalizei no início de abril e é o livro Eduardo I da Jean Pleidy. Esse aqui é o sétimo volume da saga Plantageneta, essa saga tem ao total 14 livros e ela conta, traça a trajetória dos reis monarcas da dinastia Plantageneta na Idade Média na Inglaterra. A dinastia Plantageneta foi uma das mais poderosas e a que governou por mais tempo na Inglaterra, desde o século XII até o século XV, então foram três séculos em que os reis dessa dinastia governaram a Inglaterra. Eu sou simplesmente apaixonada por romances históricos e essa saga da Jean Pleidy é escrita de uma forma bem dinâmica, então a gente acaba descobrindo, conhecendo o que aconteceu na história de uma maneira bem, bem cativante. E também a Jean Pleidy é uma ótima contadora de histórias, então na minha opinião, história e ficção, uma ótima combinação. Então o Henrique I conta a história desse monarca, o Henrique I, que foi filho do Henrique III. Quando o Henrique III morreu em 1272, o Eduardo, seu filho, estava participando da oitava cruzada, então ele não estava na Inglaterra. Ele demorou dois anos para chegar na Inglaterra, depois que ele ficou sabendo da morte do pai, e então em 1274 ele foi coroado rei da Inglaterra, Eduardo I. O Eduardo I, como a Jean Pleidy retrata muito bem nesse livro aqui, foi um rei forte, muito diferente do pai, o Henrique III, e do avô, o tirano, o rei João, então ele foi muito admirado pelo povo. E o seu principal sonho como monarca, como governante, era unificar a Inglaterra, o país de Gales e a Escócia. Se alguém tiver interesse nesse assunto, tem um filme muito legal sobre essa luta, sobre o território da Escócia, então entre a Escócia e a Inglaterra, chamado Coração Valente. É um filme de 1995, dirigido por Mel Gibson. Mel Gibson também está no elenco. Esse filme recebeu 10 indicações ao Oscar, conseguiu 5 estatuetas, incluindo melhor filme e melhor direção. É um filme imperdível. Ainda mais para quem leu, Eduardo I. Eu já escrevi sobre o Eduardo I e também sobre os outros volumes que vieram antes a esse, da Saga Plantageneta, escrita pela Jean Pleidy. No meu blog, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link para vocês terem acesso às resenhas escritas. O segundo livro que eu li no mês de abril, foi um livro que já estava na minha lista de leituras há muito tempo, e é To the Lighthouse, ou Alfarol, da Virginia Woolf. A Virginia Woolf é uma autora que eu admiro bastante, mas até então eu só tinha lido contos dela, e também ensaios críticos, e aquele livro de não ficção, Um Teto Todo Seu, que é na verdade a transcrição de uma palestra que ela deu no início do século XX. Mas até então eu não tinha lido nenhum romance, Alfarol foi a minha primeira experiência lendo um romance da Virginia Woolf. E eu devo confessar que não é uma leitura fácil, aliás, o livro é fininho, mas a leitura se estende, porque até você se acostumar com o estilo da escritora, você demora um pouco, mas assim que você se acostuma, a leitura flui e vai embora. A maneira como a Virginia Woolf escreve, ela entra na mente dos personagens, ela não conta realmente o que está acontecendo no momento, mas sim o que se passa na cabeça de cada um. E é muito interessante, porque na minha opinião é justamente isso que se passa na nossa cabeça, quando a gente está conversando com alguém, de repente passa outra pessoa, aí você pensa sobre essa pessoa, aí você vê uma borboleta voando, aí a tua mente passa a pensar nessa borboleta, enfim, o nosso pensamento não segue uma linha lógica de raciocínio. E é justamente isso que ela retrata na escrita dela. É o chamado fluxo de consciência, que foi uma das principais características do movimento modernista na literatura no início do século XX. E a Virginia Woolf foi um dos maiores, principais nomes do modernismo na Inglaterra. De uma maneira geral, esse livro é dividido em três partes. No início, na primeira parte, nós conhecemos a família dos Ramseys e dos seus convidados, que estão hospedados nessa casa, no litoral da Escócia, e dessa casa eles conseguem ver ao longe um farol. E aí a gente fica sabendo o que se passa na cabeça de cada um, da senhora Ramsey, da Lily, que é outra personagem que está pintando, das crianças do James, que quer ir conhecer o farol, mas o pai dele diz que não vai dar certo, porque vai chover no dia seguinte, e os outros convidados que falam sobre livros. Então, o que se passa na cabeça dessas pessoas? Ao que parece, isso tudo aconteceu lá pela década de 1910. E a segunda e a terceira partes do livro aconteceram em 1920, na década de 1920, ou seja, depois da Primeira Guerra Mundial. E a gente percebe como a guerra afetou a mentalidade dessas pessoas, o jeito que elas pensam, o que elas fazem, enfim, é algo muito forte. Na segunda parte, a gente acompanha uma das criadas que está limpando a casa para receber os Ramseys dez anos depois, depois da guerra. E eu não vou contar para vocês o que acontece, mas na terceira parte eles então voltam para essa casa, mas nada é igual. A guerra deixou muitas cicatrizes nessa família, e nada parece ser do jeito que era dez anos atrás. É uma história triste, mas a Virginia Woolf escreve de uma maneira tão bonita. Aliás, eu marquei várias passagens aqui, que são simplesmente fantásticas. Eu vou fazer um vídeo especial para esse livro, no qual eu vou comentar com vocês um pouco sobre essas citações que eu marquei aqui no livro. Se você já leu Alfarol ou então algum outro livro da Virginia Woolf, não se esqueça de deixar nos comentários a sua opinião sobre a Virginia Woolf, para que a gente possa conversar sobre essa escritora maravilhosa. Outro livro que eu li em abril foi esse livro de contos, que eu já comentei com vocês também, chamado Paris Stories, que eu comprei na livraria Shakespeare & Company lá em Paris. Também já falei sobre essa livraria em outro vídeo aqui com vocês. É claro que eu não li esse livro na sua totalidade. São muitos, muitos contos. Eu gosto de ler contos ao acaso. E um conto que eu li nesse mês, desse livro aqui, é o chamado Uma Aventura Parisiense, do Guy de Maupassant, publicado em 1881. Esse conto é muito legal, muito interessante. Já fiz um vídeo comentando sobre esse conto, então eu não vou falar sobre ele agora. Quem tiver interesse, eu vou deixar aqui em cima no card, para vocês conferirem o vídeo sobre Uma Aventura Parisiense, que faz parte dessa coleção de contos, Paris Stories. O outro livro, então, que eu li no mês de abril, é um gênero diferente, é uma peça teatral. Eu gosto muito de ler peças de teatro, até porque no meu mestrado, em Florianópolis, eu escrevi sobre Shakespeare em performance no século XIX. Então, desde então, eu tenho lido muitas peças de teatro, me aprofundado no teatro, principalmente lá do período de Shakespeare. E por isso, eu li Edward II, Eduardo II, do Christopher Marlowe, que foi um dramaturgo contemporâneo de Shakespeare. Os dois escreveram no final do século XVI, início do século XVII. Essa peça foi escrita, não se sabe a data certa, mas é provável que ela tenha sido escrita no final da década de 1590. E ela conta, é claro, sobre o reinado do Eduardo II, que foi o filho do Eduardo I, que é o personagem principal desse romance da Jean-Pleudy, sobre o qual a gente já conversou. Essa peça do Marlowe é a única peça histórica que ele escreveu, e é uma peça muito interessante, porque ela retrata esse período da história, ela condensa o reinado do Eduardo II em, se eu não me engano, 25 cenas. Nessa edição aqui, a peça não foi dividida da maneira tradicional em atos e cenas, só a divisão de cenas, então são 25 cenas. E o jeito como Marlowe escreve, através da figura desse monarca, do Eduardo II, ele questiona, ele põe em xeque toda a noção de monarquia, na Inglaterra, ele desafia essa figura do rei, é muito interessante. O Eduardo II, ele é retratado como um rei fraco, muito diferente do seu pai, o Henrique I, desculpa, o Eduardo I, que a gente já conversou. Na verdade, o Eduardo II, ele não liga muito para a monarquia, ele não liga muito para ser rei. A única pessoa com quem ele realmente se importa é o Pierre Gaveston, um jovem francês, os dois passaram a infância juntos, mas a amizade dos dois estava sendo vista com suspeita pelo pai do Eduardo II, o Eduardo I, então o Eduardo I baniu Gaveston da corte inglesa, com a morte do pai, o Henrique, então, coroado, Henrique II, desculpa, Eduardo II, ele manda trazer de volta o Gaveston para a corte inglesa para que os dois possam continuar essa amizade, que na verdade é muito mais do que a amizade, é um caso de amor entre os dois, o que acaba trazendo muito descontentamento entre os barões, entre os nobres ingleses, que querem que o rei mande o Gaveston de volta para a França ou então que ele abdique da coroa. Essa peça é muito interessante para quem tem curiosidade em saber mais sobre o período da Idade Média na Inglaterra. É também uma ótima maneira de conversar, de discutir sobre representações históricas na literatura, no teatro e também sobre questões do homossexualismo no período do Renascimento. E por fim, depois dessas leituras sérias, Virginia Woolf, Christopher Marlowe, Eduardo I, eu resolvi escolher um livro bem tranquilo, uma leitura dinâmica, eu gosto sempre de fazer essa troca, esse rodízio entre literatura mais complexa e uma literatura mais dinâmica, por isso eu escolhi esse livro infantil, James e o Pêssego Gigante do Roald Dahl. O Roald Dahl é um dos meus escritores preferidos, Matilda, na verdade, é um dos meus livros preferidos de todos os tempos. depois também eu descobri os contos fantásticos escritos por Roald Dahl, que são muito legais, vou conversar com eles, sobre eles aqui com vocês no futuro. Mas, essa foi a minha primeira, meu primeiro contato com o James e o Pêssego Gigante. Eu achei um livro muito divertido, esse livro foi publicado pela primeira vez em 1961, então já faz um bom tempo, mas ele continua sendo uma leitura válida, que continua cativando leitores jovens e adultos também. Esse livro conta a história do James, que perdeu seus pais quando ele ainda era muito jovem, com 4 anos de idade, se eu não me engano. Os pais dele foram atacados e mortos por um rinoceronte que tinha fugido do zoológico de Londres. Então, James foi morar com as suas tias, que são duas mulheres horrorosas, em inglês elas se chamam Ant Spike e Ant Sponge. Não sei como esses nomes foram traduzidos para o português, então ele vive uma vida muito melancólica e triste com essas duas mulheres, até que, por fim, ele recebe a visita de uma figura muito misteriosa, que dá para o James umas substâncias muito misteriosas também. E essa visita acaba mudando a vida do James. O James, por descuido, ele acaba tropeçando e ele deixa cair essas substâncias misteriosas no chão, essas substâncias misteriosas, essas criaturas entram na terra e o que acontece é que ao lado estava uma árvore de pêssego, uma pêssegueira, que até então não tinha dado fruto nenhum. Depois que essas substâncias entraram ali na terra, perto da árvore, começa a crescer ali na árvore, um pêssego e esse pêssego não para de crescer e crescer e crescer e crescer e crescer até que ele fica do tamanho de uma casa. E não é só isso que cresceu, não é só o pêssego que virou gigante, mas também seis criaturas muito queridas, muito simpáticas, muito engraçadas que são, vamos ver se eu consigo lembrar dos seis. A centopeia, a minhoca, a dona aranha, a dona joaninha, a dona vagalume e mais um e o gafanhoto. Então esses seis insetos também são infectados por essa substância misteriosa e eles crescem e ficam do tamanho do James. Então o James entra no pêssego junto com essas seis criaturas mágicas ou magicamente modificadas e eles acabam tendo várias aventuras pelo mundo afora. Eu gostei dessa leitura achei bem divertida mas eu esperava mais de Roald Dahl porque é uma leitura legal mas não é tão fantástica quanto A Fantástica Fábrica de Chocolate e Matilda ou As Bruxas que são os meus livros preferidos do Roald Dahl mas mesmo assim vale a pena ler. Eu fiquei sabendo que existe um filme do James e o Pêssego Gigante eu não sabia disso antes. É um filme que mistura live action e stop motion e foi lançado em 1996 e foi produzido por Tim Burton então só de ver o nome do Burton ali já fiquei curiosa para assistir esse filme. Então nesse final de semana eu provavelmente vou assistir James e o Pêssego Gigante e uma adaptação da BBC de Alfaró que eu esqueci de comentar que foi ao ar em 1983 foi um filme adaptado para a televisão adaptado pela BBC eu adoro as adaptações da BBC então estou curiosa para assistir esses dois filmes. Se você já leu algum desses livros ou se já assistiu algum desses filmes não deixe de colocar a sua opinião nos comentários aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas leituras do mês de abril uma ótima semana a todos um ótimo mês de maio e é claro ótimas leituras.